Música Doutor, seja bem-vindo a nossa casa moza no meu aniversário, muito obrigada Dona Ruth, eu tenho uma mensagem super importante para todos vocês Se ligue no canal digital aqui, sempre presente nos melhores eventos, nas nossas festas maravilhosas Se ligue, revista digital É isso aí, fique ligado em todos os momentos do aniversário da nossa querida Dona Ruth Um abraço galera Música Música